Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta manhã o balanço da Operação Viagem Segura de final de ano. Conforme a PRF, ao longo dos cinco dias de fiscalização, foram extraídos mais de 5.700 multas de infração. As infrações mais observadas foram de condução perigosa devido ao excesso de velocidade e ultrapassagem ao local proibido. Mais de 4.000 testes de embriagueiros foram realizados e 176 condutores multados por dirigirem embriagados ou por recuso ao teste, além de 175 CNHs recolhidas. Em relação aos acidentes, no total ocorreram 48, com 72 pessoas feridas. Três pessoas morreram no local dos acidentes, em duas ocorrências diferentes. A PRF manterá a fiscalização reforçada até o final desta quarta-feira, devido à movimentação intensa nas rodovias. A PRF manterá a fiscalização reforçada até o final desta quarta-feira, devido à movimentação intensa nas rodovias.